Os dois fatores vão ser necessários agora, desempatuado por grandes comunidades, mas chegou-se aqui no Portugal, trabalhou muito e bem e obrigou a Espanha a ser uma seleção, não diria completamente irreconhecível, mas a fazer uso até relativamente cedo de algumas armas que Del Bosque tinha no banco de sofrimentos, mas que era eventualmente considerado para outra fase do jogo. Não, não conseguiste perceber o que é que aconteceu agora? Não, houve uma festa que provavelmente foi só do lado do estádio, provavelmente porque percebeu de que lado é que iam ser marcadas as gradualidades, será do lado tudo e desse lado é que foi feita a festa. Não vejo outra grande razão, não há nenhum adversário a jogar a esta hora e que tenha marcado um gol, portanto, não há grande razão para tanto besteiro. E corrigo, estou a fazer um esforço de memória tremendo e não consigo lembrar de uma opção em Portugal que tenha sido eliminado como um contrapé da marca do grupo de qualidade. E inclusive, estamos eliminando a Inglaterra na sua reforma, no ano de 2004, também, e inclusive é na única vez que foi a final determinada da Europa, que tirou o ano de partido de desembarco. Agora, Cristiano, foi dizer ao Rui Patricio para que lado é que o Daniel Alonso vai bater. E agora o Xavi Alonso vai bater para o outro, que o Patricio está a contato com o Isidro C. Os treinos da sessão espanhola bateu com mais insistência para o lado direito do guarda-redes. Veremos se Xavi Alonso vai usar esse quadro ou não. Ele bateu para os dois, mas mais vezes para o lado direito do guarda-redes. É o primeiro momento de tensão na Dan Passareira. A responsabilidade está do lado espanhol. Xavi Alonso marcou o penalti contra a França. É a responsabilidade dele marcar por a Espanha na frente. Vamos lá, Patricio. Vamos lá, desenharia-se da marca do Xavi Alonso. Rui Patricio. Rui Pedro dos Santos. Patricio está dentro dos postos. Olhem nos olhos do Xavi Alonso. Defenda o Patricio. Defenda o Patricio. Se o Moutinho marcar, Portugal fica mais perto de Kiev. E aí está Alonso Espanha, o outro lado. Aquela indicação do Ronaldo, que vai realmente a querer amplo o defeito. Nesta verdadeira defesa do Rui Patricio. É para Xavi Alonso portuguesa em da leste. Rui Patricio definiu o primeiro penalti da Espanha. Defendeu o penalti de Xavi Alonso. O João Moutinho é o primeiro a marcar para Portugal. Andou por baixo no Sporting. A falhar algumas grandes qualidades. Também já falhou no Porto. Vai marcar aqui. Vai marcar por Portugal. Anda Moutinho. Tudo em branco. Ninguém quer marcar gols. Anda na segunda. Bateu com o pé direito o João Moutinho. Dizeste bem. Não basta bem, Luís. O Moutinho já tinha falhado no Sporting. Já tinha falhado no Sporting do Porto. Bateu de pé direito o Casilhas. Foi lá buscá-la Lipping. Andrés Iniesta clava a bola para a marca dos 11 metros. Segundo em que o que já dissemos, Casilhas é a senhora guarda-redes do Brasil da Europa e um dos melhores, talvez até o pior do mundo. Vai bater em este. É bom gestão. Finalmente, a bola toca na rede de uma vez com a Luzers na zona de Passareira. A Espanha está na frente do desempate por grandes penalidades. É perto. A defesa central do Real Madrid nasceu em Macegó. Naturalizou-se português depois de ter sido muito jovem para o Marítio. Afirmou-se que o Sporting no ponto joga há cinco épocas no Real Madrid. A pensar muito com as ilhas, a tentar lembrar-se. Se calhar um campeão, é um pouco estranho de ser o penalti do tempo. O tempo tem de marcar para Portugal estar na discussão para o final. E marca o tempo! A bola do Portugal! Dois penaltis para cada lado. Um golo para cada lado. Está tudo em contato em Norete. E esse bom técnico é muito bom. O tempo a bater com a parte interior do pé direito. Um pouco naquele estilo, se calhar, defensivo. Mas ainda assim a bola vai junto do campo. Mais um central para a marca dos 11 metros. 3 por 3. Saipef com o que utilizou a 3. Marcou entre a Piquet com o que utilizou a 3 para falhar. Diga-se. Há 10 milhões de corações a palpitar por o Rui Patricio. O Rui Patricio é bom, Gustavo. Mas Patricio assinou. Quase, quase. Quem vai bater agora para Portugal? É Bruno Alves, mais um central. Tempeão russo ao serviço do Zenit de São Petersburgo. Bruno Inuardo Ranguf Alves. Filho de Uafetano. Nasceu na Pógua de Varzim. Nani vai falar com Bruno Alves ou vai dizer que é ele a marcar? Não. Nani assume. Nani desceu provavelmente no programa que o Bruno Alves não estava com grande vontade. O Rui Patricio é um tremear do Bruno Alves para si a iniciar que ele não ia com confiança. E Nani foi lá sob a responsabilidade. Vai Nani? É gol do Nani! É gol do Portugal! 2, 2, 2, 3 para novos para cada lado. Faltam 2 para a Espanha, 2 para Portugal. E é muito o que diz que faz para Nani. E imaginem agora quem vai marcar para a Espanha? Sérgio Ramos, mais o central. Vai para a bancada? Os espanhóis acham que vai para a bancada. Está toda a gente com medo. Digo eu, é esta hora. 46 milhões de espanhóis acham que Sérgio Ramos vai falhar. 10 milhões de portugueses torcem para que Sérgio Ramos falhe. Compete a um único português a fazer com que isso aconteça. É Rui Patricio. Está aí entre os postos. Já defendeu a grande finalidade de Xavi Alonso. Vai tentar fazer agora o mesmo a de Sérgio Ramos. Anda lá, Rui Patricio. Marcar para a Bíblia e marcar para a Espanha. Desculpe. Vigou a marcar a Vestiga. Neste caso, Sérgio, vamos tentar também colocar alguma pressão sobre Bruno Alves. Lá vai Bruno Alves agora para marcar. Atenção que este pontapé do Bruno Alves é preciso. É curioso que os centrais, sempre chamado, de Sérgio Ramos. Seja incrível para o oficial que for a transformar essas bolas para a Espanha. Aproveita-se a frieza de quem está cá atrás. Sérgio Ramos. É fundamental o Bruno Alves, Marques. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. E é transformado o próximo jornal final do ano. Mas acompanhava-se isto. Não sei se era possível fazer a troca de jogador. Mas depois de Námi ter, enfim, se ter antecipado a Bruno Alves, acabou ainda a transformação de Sérgio Ramos por carregar mais os homens, sobre novos, com responsabilidade. Mas acontece, em qualquer um, acontece aos melhores. A história do futebol mundial está repleta de coisas assim. Portugal precisa de Bruno Alves, Patrícia. Precisa do Nuno que nasceu há 24 anos em Marras. Vamos lá, Bruno Alves, Patrícia. Vamos lá, Bruno Alves, Patrícia. A história do final do ano. O futebol cai de pé. O futebol vai ganhar campeão em Marras. Sim, cai de pé. E cai também com uma vitória individual e colegiva. Agora, Paulo Vento tira do chão o jogador que está especialmente desacredido.